Sexta-feira, Caicô! E aqui na Casa Bela é a Sexta Black, ó, só assim, ó, DJ, promoção, muita alegria. Vem pra cá pra você acompanhar, vem pra cá, Caidão, vamos pra cá. Aqui na Casa Bela você tem o lanchinho, você tem cliente feliz, você tem toda a turma aqui com muita promoção nessa Super Sexta Black. É uma inovação que só o Grupo Maremança traz pra você, a Casa Bela, nessa noite movimentando desde as 5 da tarde até quando tiver cliente, nós vamos estar aqui. Parceiro, vem pra cá, parceiro, não passa batido não, venha pra cá. Como é que você tá sentindo a empolgação da galera, toda a turma hoje à disposição pra fazer essa Sexta Black, hein? Rapaz, é uma imensa satisfação fazer uma promoção dessa realmente diferenciada em Caicó, que isso você não encontra em lugar nenhum nessa cidade. E aqui a Casa Bela mexe com todos os corações. Veja só, DJ... Promoções agressivas, né? Você vê aí as televisões aí, de 999, tanquinho de 329. E acompanhado esse cara aqui que é fantástico, homão, que sempre me ajuda nas promoções, que é pra arrebentar a boca do balão. Vamos ver se a gente conversa com o cliente? Vamos ver se a gente conversa aqui com o cliente, agora aqui ao vivo. Vamos conversar com o meu amigo Zezinho, tá aproveitando a Sexta Black. E aí, cara, o que é que manda aqui na Casa Bela, hein? Por enquanto eu tô só olhando... Paquerando, quem paquera quer casar, e aí? É, curtindo aqui os preços, realmente estão ótimos, e em breve eu estou comprando a televisão aqui. Aê, vai de televisão grande Zezinho, é de casa? É da gente? É nosso! Boa! Aqui na Noite Black, em Casa Bela, nós estamos aqui com o homão, ele é designer, é cliente nosso. E aí, vamos comprar o que hoje, homão? Um tanquinho. Tanquinho. Esse aqui é o lavete intenso, 10 quilos de capacidade, melhor qualidade, melhor desempenho. Você não tem gasto de energia, de água, tudo com qualidade. E Arno é campeão de vendas. Leva ou não leva? Leva, com desconto desse a gente leva tudo. Aê, oi, é de casa? É da gente! Continuando na sexta Black, aqui o cliente aqui no setor de smartphone. E aí, homão, vai levar ou não vai ser smartphone? Tô analisando aqui os preços e os modelos. O que é que tá pegando aí? Os preços. Mas tô observando aqui, tá, os preços bons. Tá bom? Tá bom. Leva ou não leva? Leva. É de casa? De casa. Mais um cliente que vai levar. Você sabe que levando um smartphone aí a partir de 500 reais, você pode ganhar o seu Boombox, que é um sonzinho aí com MP3, com cartão de memória. Sabia disso? Não, tô sabendo agora. Casa Bela, é de casa. É da gente. Ó como é que eu estou aqui na noite Black. Até o refrigerante, parceiro. Mostra aqui. Até o refrigerante é Black. É Black, mas é tudo claro, é o preço. Vamos aqui, onde tá o DJ Alexandre Meira. Sai do meio, parceiro. Oi! DJ! Aqui você tem música boa, aqui você tem lanche, preço bom e o DJ top. E aí, Alexandre, tudo beleza? Beleza, beleza, beleza. Nessa sexta-feira, Black. O que você tá achando dessa experiência de estar aqui na Casa Bela, vivendo essa experiência de venda? Diferente, hein? É diferente, né, amigo? Diferente mesmo pro pessoal que tá vindo aqui comprar. É de casa, é da gente, DJ Alexandre Meira, na sexta Black. Essa é a sexta Black. E aqui o nosso parceiro, claro. Chip de graça, mano! Que loucura! Deixa eu falar aqui com o meu brother, vem pra cá. Tudo bem, irmão? Tudo bem, tudo na paz. O que é que tá achando dessa experiência? Sexta Black inovadora, comércio de Caicó. E vocês com o chip de graça? De graça. Aqui fizemos uma parceria aí. É uma coisa que tá tanto... Uma coisa muito boa aqui, como a Claro fizeram uma junção aí de trazer coisas boas, novidades, a Claro vem com muitas novidades aí pra vocês. Twitter, Facebook, WhatsApp de graça, tá? Nós temos aí promoções com recarga de a partir de R$ 7,00, onde a semana toda fica ilimitada. E é isso aí. Venham conhecer Claro e Maré pra vocês. E o bom é que o chip é de graça. Chip de graça, exatamente. O nosso intuito é fazer com que as pessoas venham para a Claro pra usufruir das melhores promoções, né, vigente agora no momento, que é a da Claro. A Claro tá comandando, vamos fazer um bom trabalho aí no Seridó, juntamente com a Maré Mansa. Estamos aí fazendo esse trabalho de excelência. Valeu! Sexta Black com inovação. Claro que você vai aproveitar. É de casa, é da gente. Sexta Black, loja lotada, aproximadamente 19 horas, um show de bola. Agradecemos a você, cliente que veio, a você que acompanha pela TV União, muito obrigado. E outras novidades, com certeza, virão para que você possa ter o melhor, com o melhor preço, com a melhor qualidade, porque você sabe, Casa Belo e Maré Mansa, é de casa, é da gente, pra o Conexão RN, Canindé Oliveira, é com você, Cardoso. E aí E aí Tchau, tchau.